Oi pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. E hoje vai ser comprinhas na loja por menos. Algumas coisas são minhas, outras da minha irmã e da minha mãe. Vamos às comprinhas. Comprei esse chinelo da Grenda, bem bonitinho, com um topzinho, gostei muito dele. Também uma toalha de banho, uma toalha de rosto, essa blusinha, lá tem bastante coisa barata. Esse aqui é um pijama com calçãozinho, uma calça. Essas blusas, essas foram as comprinhas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações.